Fala aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou Francisco Porfia, professor de filosofia, e hoje nós vamos falar sobre um grande filósofo do século XX, os grandes nomes da filosofia, da dramaturgia e da literatura do século XX, ainda muito pouco reconhecido na filosofia, infelizmente. Albert Camus é um filósofo francês, escritor, dramaturgo, ou, se vocês preferirem aqui a portuguesar o nome, a brasileirar o nome, simplesmente Albert Camus, escreve Albert Camus, fala Albert Camus. Camus é uma das grandes personalidades do século XX, ele venceu o Nobel de Literatura, ele teve uma grande participação dentro da filosofia existencialista francesa do século XX, e antes de passar para a nossa videoaula, já deixa aí aquele seu like maroto aqui para a gente, deixa o joinha aqui no nosso vídeo, se inscreve em nosso canal se ainda não for inscrito, e ative o sininho para receber notificações. Pessoal, Camus, ele foi, ele era um filósofo, escritor, dramaturgo, franco argelino, nasceu na região da Argélia, que teve isso, sofreu durante muito tempo com a ocupação dos franceses, ali no norte da África, e a sua relação com as autoridades francesas e com essa ocupação francesa não era muito boa. Ele denunciou ali por muito tempo, inclusive em seus escritos, o sofrimento de povos, sobretudo muçulmanos, naquela ocupação francesa, pois eles eram tidos como cidadãos de segunda categoria, ou não cidadãos, viviam na miséria, e as autoridades francesas não faziam nada por eles, pelo contrário, acabavam subjugando esses povos. Ele teve problemas, então, com autoridades argelinas, franco argelinas, e se muda para a França, vai viver na França, porque ele estava com problemas onde ele estava morando, onde ele residia. E, indo para a França, ele acaba pegando ali, por volta de 1939, ele acaba pegando também a ocupação alemã nazista dentro da França, e acaba tendo problemas também com as autoridades alemãs, que estavam, por um certo período de tempo, dominando o território francês. Albert Camus é um dos grandes expoentes do século XX, que vai fazer uma belíssima união entre filosofia e literatura. Ele tem livros que partem para esse lado mais ensaístico, de ensaios filosóficos, mas ele também escreveu livros literários, romances, que têm um cunho filosófico por trás, como, por exemplo, O Estrangeiro. Ele está posicionado aí nesse limiar, aliás, parece ser uma característica dos existencialistas, e está ali caminhando numa tênue linha entre filosofia e literatura. O mesmo acontece com Simone de Beauvoir, o mesmo acontece com Sartre, Jean-Paul Sartre. Aliás, Jean-Paul Sartre, ele foi amigo de Albert Camus durante dez anos. Os dois mantiveram ali uma amizade, e foi uma amizade muito intensa durante um certo período, mas ela acaba ali por um motivo que eu diria hoje, assim, nas condições que a gente vive, até banal, né, se for levar em consideração os caminhos políticos que nós tomamos ultimamente, que nós temos ultimamente, porque os dois rompem a amizade por questões políticas em relação a um livro publicado de Camus, né, que Sartre passa a criticar, mas eu vou falar disso daqui a pouco. Só para terminar aqui esses aspectos mais gerais da vida de Camus, ele morreu jovem e teve uma saúde frágil, só que essa saúde frágil dele não foi o motivo de sua morte. O Camus, ele teve tuberculose, conviveu com a tuberculose muito tempo, e por isso, né, teve uma capacidade pulmonar reduzida, o que o fez ter que abandonar uma de suas grandes paixões, que era jogar futebol. Ele adorava o futebol, aliás, dizem as biografias que em uma das, na sua visita ao Brasil, né, ali na década, entre a década de 40 e 50, ele ficou fascinado pela paixão que o brasileiro tinha pelo futebol, e uma das primeiras coisas que ele quis fazer quando chegou aqui foi assistir uma partida de futebol brasileira. Infelizmente, ele teve que parar de jogar, ele era goleiro, teve que parar de jogar futebol por conta dos problemas de saúde, e o fim da sua vida, né, a sua morte, ela acontece ali em 1960 por conta de um acidente de automóvel. Apesar da saúde frágil, o que o mata, e assim, ele bem jovem ainda, com 46 anos de idade, foi um acidente de carro. A gente pode situar, pelo menos em grande parte da história da filosofia, o Camus dentro da escola existencialista, né, aliás, não é uma escola, né, os existencialistas, eles acabam criando uma nova perspectiva, inclusive, de fazer filosofia. Ele, a gente pode colocar lá, apesar dele não gostar do título, né, ele se recusava a esse título de um filósofo existencialista. Mas, grande parte do que ele escreveu, vai para o caminho, né, vai para esse rumo do existencialismo. A filosofia de Camus, ela é uma filosofia do absurdo, né, que ele mesmo coloca como uma filosofia do absurdo. Aliás, em seu livro, seu romance, O Estrangeiro, ele está inaugurando esse tema da filosofia do absurdo, que é uma filosofia que percebe que o ser humano, ele não está naquela angústia existencialista por se perceber uma existência sem essência. Mas, ele se percebe como uma contradição, que o mundo é uma imensa contradição por conta das situações absurdas, miséria, fome, guerra, né, tudo aquilo que o ser humano cria e que, ao mesmo tempo, é o que detona a sua própria vida. Absurdo. Então, essa é a ideia de absurdo. E esse é o estranhamento frente a esse absurdo. Esse estranhamento frente ao absurdo, essa percepção do absurdo, ela não visa levar o ser humano, por exemplo, a uma situação de... ao suicídio. Não. Ela não visa levar... é igual, mais ou menos, no mesmo ponto do existencialismo também, nesse sentido. O existencialismo, ele não visa levar o ser humano que se encontra, que se percebe, então, angustiado, a tirar a sua própria vida. É... angustiado por diversas outras razões. Mas é fazer o que, segundo Camus? É levar o indivíduo à revolta, a uma revolta que seja, inclusive, construtiva. É uma revolta que vale, de algum modo, colocar o ser humano numa nova perspectiva de vida, que vise criticar e melhorar em relação àquilo que está acontecendo. É aí que ele escreve o Homem e publica o Homem Revoltado, em 1952, e por conta das críticas que ele fez ao marxismo e à vertente leninista do marxismo, do marxismo soviético, principalmente, ele acabou brigando com Sartre, com Sartre e com boa parte da academia dos intelectuais franceses. O Sartre acaba liderando ali uma espécie de movimento anti-Camille, assim, é uma expressão, um modo de dizer, mas ele acaba com a sua influência tirando o Albert Camille dos ciclos intelectuais, o que foi bem infantil, inclusive, da parte de Sartre. Mas aconteceu essa espécie de rixa, os dois acabam se tornando inimigos, rompem aquela amizade intensa de 10 anos, por conta dessas críticas que o Camille está colocando ao marxismo. E são críticas importantes, porque ela visa ali uma perspectiva, inclusive, construtiva para a esquerda. Aliás, Sartre mesmo, ele foi, ele sofreu muito com os ataques de certa tradição mais ortodoxa, de uma esquerda, de um marxismo, por conta dos seus escritos existencialistas. Sartre, ele teve que escrever, ele teve que proferir ali a palestra, né, o Existencialismo é o Humanismo, justamente para mostrar ali como que ele não estava defendendo uma posição individualista frente ao coletivismo do marxismo. Mas, pelo contrário, né, a posição existencialista era uma posição humanista. Em 1957, Alberto Camille recebe o Prêmio Nobel de Literatura, ele é agraciado com o Nobel de Literatura, e ele passa a ser, então, fortemente reconhecido. Aliás, ele já era, né, reconhecido dentro do campo da literatura. Inclusive, aqui vocês podem ver selos comemorativos, né, um, se eu não me engano, sueco, e o outro da República do Níger, por conta do Nobel de 1957, dirigido a Alberto Camille. Então, ele acaba se tornando uma personalidade muito importante, só que ele acaba ficando muito ofuscado dentro da filosofia e dos estudos acadêmicos de filosofia por conta da treta ali com o Jean-Paul Sartre e de todo o problema que aconteceu. Galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Curtam, compartilhem à vontade. Se inscrevam em nosso canal se ainda não for inscrito. Segue a gente nas redes sociais também, Facebook, Twitter e Instagram. E olha, o Brasil Escola está com um projeto novo aí, né, que são os podcasts que estão disponíveis. no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts também. Então, fiquem de olho, é só procurar Brasil Escola Podcasts num desses agregadores de podcasts aí que vocês têm e ouvir aí à vontade também. Valeu, até mais!